Jean coordena um grupo chamado Campeiro do Aguaí, que já acampa há mais de 20 anos na Serra Catarinense. Com o passar dos anos, o grupo Só de Homens se consolidou. A nossa história começou com cinco pessoas. A gente subia com as mochilas nas costas pela antiga trilha dos tropeiros. Uma diversão, assim, bem saudável. E nos 15 primeiros anos, a gente subia com mochilas com todo o equipamento, sacos de dormir, isolante térmico, as mochilas equipadas com apoio para a coluna, porque era muito peso para carregar. Mais para frente, a gente começou a alugar cavalos, para subir a trilha com cavalos, para ajudar a levar o equipamento. E hoje a gente sobe com carros por cima e a equipe a pé, sem carregar peso nas costas. Isso facilita bastante o nosso acampamento e fica mais confortável lá em cima também. São quatro dias de trilha e acampamento, que acontecem sempre no final do mês de junho. E quem vai tem que gostar do frio. É bem complicado. É muito frio. A estrutura para alimentação para 30 pessoas lá em cima é complicada. Uma comida tem que ser feita em fogueiras. É bem mais difícil. Quanto mais gente, pior, né? Então a gente acaba restringindo um pouco. Hoje a gente tem essa equipe com 30 pessoas. Entre das 30 pessoas, 22, 23 são primos, tios e 4, 5 amigos. Muito próximos. São pessoas que realmente vestem a camisa e vão lá para fazer do acampamento ficar cada ano melhor. Renan é sócio proprietário de uma loja que vende itens para esse tipo de atividade. Segundo ele, o inverno é uma época propícia para acampamentos e trilhas. E lugares na região sul são bastante procurados. Tentei numa crescente, na realidade, nos últimos anos para cá. E até porque devido a nossa região ser uma região bem vasta, com bastante locais para trilha, montanhismo, caminhada. Na realidade, um estado inteiro, né? Bem propício para isso. Um dos mais conhecidos hoje na nossa região é a trilha dos tropeiros. Fora a trilha dos tropeiros, na própria serra tem outros locais também, cada um com o nome da sua região. Aqui na Serra Catarinense, Serra Gaúcha e Trevis, outros locais mais próximos, caminhada mais baixa, lugares mais terrenos, não com subida, mas tem vários locais. Mas para quem vai, como é o caso do grupo Campeiro do Aguaí, é importante estar preparado e bem equipado. Afinal, a segurança é o item mais importante para quem embarca nessa aventura. A gente já pegou temperaturas lá de menos 10, menos 11, de congelar tudo. Até os alimentos que a gente levou congelarem dentro da barraca. Uma cervejinha, a água que a gente levou para beber, congelou dentro da barraca. A gente usa equipamentos ideais, adequados para isso. A gente foi adquirindo isso com todos os anos. E se não for dessa forma, não tem como a gente ficar lá. Preparação com os materiais certos, correto? E também com pessoas certas, pessoas que já tenham conhecimento das trilhas. Fomos atrás de saber mais sobre o assunto. Eu estou aqui com o Renan e ele vai agora mostrar para a gente alguns itens que são usados para acampamento e também para trilha. Aliás, tudo depende da trilha que você vai fazer, no caso. Alguns itens básicos para todo tipo de trilha, acampamento. O cantil. Cantil pequeno, em faixa de 900 litros, 1 litro. A mochila que você está usando. A maioria das mochilas hoje tem a capa de chuva colopada a ela. Tem a parte da bota, que é interessante ter. Uma bota adequada para a sua trilha. Nesse caso, essa aqui é uma bota da Snake, uma bota impermeável. Certo? Interessante é ser impermeável, tá? Na questão da trilha. Se for uma trilha de mais dias, que você vai ter que dormir, passar o dia na trilha. Temos isolante térmico também, no caso, que é essencial levar. Tem a questão do colchonete. Isolante térmico aqui. O saco de dormir também, que você vai utilizar com isolante térmico, no caso. E a barraca. Uma barraca pequena. Itens para as pessoas, normalmente, que fazem a trilha mais tempo, né? Como você falou. Tem esse isolante térmico, colchonete. Ele fica um colchonete tamanho normal, padrão, tá? Se enche com o saco estanque da própria marca dele. Então, é bem prático, compacto, para poder levar na mochila também. E leve. Tem as toalhas compactas Smart. Aqui, por exemplo, tem 10 toalhinhas compactas, com 23 por 30 centímetros. Então, são toalhas que você pode usar durante a trilha. Que você pode colocar fora depois. São biodegradáveis também. Bem prática e compacta para poder levar na mochila. Também tem o fogareiro compacto. Tudo compacto, na realidade, né? Tudo para te poder levar na tua mochila e não fazer volume e peso. Certo? Fogareiro compacto, leva com gás descartável. Um gás que vai ficar aproximadamente desse tamanho também. Que vai ter um espaço bom e pode fazer a tua refeição. Depois de todas essas dicas, agora é só se divertir. Ou seguir o exemplo do grupo do Jean, que já coleciona muitas histórias. Uma bem engraçada. Foi no meu irmão mais novo. A gente estava em 5 pessoas. Ele devia ter uns 14 anos. Um bugio entrou entre as duas barracas. A gente gritou e chutou muito. Até conseguir se livrar desse bugio. Que queria pegar a comida que estava entre as barracas. Foi muito divertido. E assustador também. O cachorro estampado na camisa é uma homenagem do grupo. Outra história para se contar. Esse é o nosso cachorro guerreiro. Que começou do primeiro acampamento, o Hunter. Era o nosso cachorro de casa. E morreu lá no acampamento. Foi picado por um carrapato estrela. Que transmite uma doença. Que se ela não foi tratada em algum tempo. O animal acaba morrendo. A gente perdeu o nosso cachorro de guerra lá. A gente perdeu o nosso cachorro de guerra lá.